Jean Pedro, Chuna, bom demais ter vocês aqui, lançando aí um novo trabalho, né, o primeiro álbum de vocês, baixado em jazz. Mas vocês têm uma longa história aí, né, de amizade e de música. Eu queria voltar lá pro comecinho, quando vocês se conheceram foi no fizinho da escola, né, na frente de um shopping lá em Nova Iguaçu. Assistiu o documentário, né? Sim. Que legal. A gente iniciou na escola, como você falou, no final do período da escola, e foi bem importante, assim, a gente estar se conectando na escola, assim, sabe, trocando referência naquele final do período ali escolar, sabe? Foi bem legal, tanto pra mim quanto pra ele. E a gente trocou bastante referência musical, né, mano? Tanto gospel quanto não gospel também. Isso que também juntou a gente de primeira, sabe? E, enfim, logo a gente já tava dentro de casa, trocando música, informação, escrevendo faixas, sabe? Logo a gente tava junto, sabe, dentro, tanto da minha casa, tanto da casa dele. E o começo foi bem marcante, assim, porque é difícil você manter a amizade durante muito tempo, assim, porque cada um vai fazer uma parada, geralmente é assim, né? Um cara gosta de jogar futebol, sei lá, outro gosta de filosofia, sabe? Dificilmente a galera saia do colégio e continua junto durante muito tempo e a gente, eu acho que, obviamente, o fato da música aproximou muito, sabe? Mas eu acho que o fator troca foi o principal mesmo, porque, tipo, quando você encontra uma pessoa que tem intenções parecidas com as suas, é mais fácil de você chegar naquilo que você tá querendo. Então, potencializa o que você quer. Então, quando eu encontro ele, acho que quando ele me encontra naquela fase ali, foi mesmo que, tipo, caramba, tem outro cara nessa vibe também, louco. Não é a mesma ideia. Que nem eu, tá ligado? Que gosta de Javan, que gosta de, sei lá, gosta de música, tá ligado? Ama a música, assim. Que fala de música o dia todo, que troca de música o dia todo, sabe? Se a gente ficar só na música, vai ser só isso o dia todo, não tem outra coisa pra fazer. Sabe? A gente não deixava de fazer música, sei lá, pra jogar futebol, poderia, mas não era o central. Quando a gente se encontrava, era pra fazer música, tá ligado? E outros amigos, pô, vamos jogar futebol, você tá amigo pra tomar cerveja. Não, a gente se encontrava era música e quem te lembrava que tinha outras coisas pra fazer. Tem muita gente que é apaixonada por música, amigos que vão trocando ali, é, pô, eu gosto desse som, eu gosto daquele. Em que momento essa amizade de vocês virou, e um, virou um projeto que, pô, ele já nasce com uma identidade musical muito clara, assim. Isso não é todo artista que consegue. Eu acho que isso começa quando a gente começa a fazer os vídeos na internet. A gente fez um vídeo na casa dele, a gente tava assistindo um jogo de futebol, era a final da Champions, eu lembro disso. A gente tava na casa dele assistindo um jogo, e tipo assim, na época tava meio que na moda, eu já tinha começado a fazer uns vídeos pra postar uns vídeos, assim, na internet. Um e outro deu uma visualização, então eu já ficava com o coração, caraca, o pessoal tá me vendo, tá ligado? E, pô, se eu sozinho já tá rolando com ele, vai rolar muito mais. Tá rolando comigo também, uns vídeos interessantes também, a gente tava trocando sobre isso direto. Quando a gente se via, a gente falava, pô, mano, tá rolando uns vídeos, a gente tocava sempre um violão, a gente sempre tava tirando umas músicas, sabe? Tanto as nossas músicas quanto as músicas de referências nossas, como o Djavan, o Jorge Versilo, sabe? Que a gente sempre ouviu, sabe? Até o Kelly Key, o Baba Baby, que a gente sempre tocava na rua mesmo, a gente levou isso pra rua, sabe? Então, tipo, era um bagulho que a gente tocava todo dia, sabe? Era real mesmo, fazia o final do Baba Baby lá pra gente. E eu acho que isso que trouxe, que fez a gente virar Eu1, quando a galera começou a entender que a gente era de uma dupla. Acho que isso era uma troca de verdade. Pô, vocês dois, sempre falavam da gente como dois, pô, vocês dois não sei o que, né? Vocês dois não sei o que lá. E isso foi muito natural. E até esse lance do Eu1 mesmo, as coisas foram acontecendo naturalmente. Se a gente dizer que a gente tava focado nisso, a gente pode até tá mentindo, tá ligado? Porque aconteceu muito natural. A gente tava junto e culminou das pessoas que começaram a dar feedback muito positivo. E tu fica, caramba, será que é mesmo? Aí, pô, vocês são caras no metrô, no trem. Nossa, mano, nunca vi nada igual a isso. Aí, tipo, pô, que legal, né? Até a gente encontrar o Pedro Bom, que encontrou o nosso talento ali e falou, cara, conheço uma galera que tá disposta a fazer som, tá ligado? Vou conectar vocês com eles. E como é que vocês descrevem essa experiência que vocês tiveram de tocar no metrô? Porque, cara, pra um artista é uma experiência muito interessante, eu imagino. Porque uma coisa é você estar em cima de um palco que, por mais que, sei lá, seja um palco pequeno, um lugar pequeno, tem uma separação, né, entre o artista e o público. E vocês estavam ali dentro do metrô, uma relação totalmente horizontal com as pessoas que estavam em volta, levando a música diretamente. O que vocês carregam com vocês dessa experiência que vocês tiveram no metrô do Rio? Cara, eu sempre, quando eu lembro disso, eu lembro que eu vou ter que escrever um livro. Sério, tipo assim, o livro vai vender muito. Porque se você for olhar por história, é interessante. Pô, dois caras que não tinham muita grana, que vêm da Baixada Fluminense, que é um lugar que não tem muita visibilidade. A gente começa não no metrô, a gente começa no trem, que é outro público. Então, tipo assim, é um enredo interessante pra caramba, assim, sabe? Então, eu tenho muito orgulho, mano, porque, tipo, uma coisa, como você falou, você falou lá um ponto que é muito interessante. Tipo assim, uma coisa, você tá num show, num palco, tipo assim, tá lá, cartazinho, quem tá indo lá quer te ver. Então, uau, vou lá ver o Yo On, vai lá. Se você falar, ah, Tim, que legal. Mas na rua não tem esse glamour, não tem teu cartaz lá. Ninguém te conhece. Então, pra você convencer as pessoas que a sua música é boa, ao ponto de ela dar os dois reais que ela tinha pra comprar o salgadinho dela, mano, tem que ser bom. Tem que lutar. Tipo assim, tem muita gente que faz, mas não ganha, pra tu tocar mesmo, tem que ser bom. Pra tu ser artista de rua, não é só ser corajoso, tem que ser bom. Tá ligado? Ali é um termômetro, é o melhor termômetro. Ninguém tem obrigação de se tratar bem. Tipo assim, ah, sabe aquele tiozão que tá de mal? Ah, essa música aí tá ruim pra caramba, hein? Ô, tá desafinada. Tem essa galera. Então, se você ficar, o pessoal vai falar. Então, eu acho que pra gente, como termômetro, isso foi bem positivo, assim. A gente carrega... Eu carrego com muito carinho esse momento e eu tenho muito, muito orgulho, porque isso te faz sentir o que é o valor das coisas. Tipo assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu não tinha, isso agora eu tenho. Eu sei o que é bom e o que não é ruim. Eu não comecei já com tudo muito bom, muito legal. A gente veio de lá, quando as coisas boas começam a acontecer, você consegue enxergar elas. Assim, caraca, tá acontecendo uma parada maneira, porque isso aqui não vai acontecer normalmente. Então, a rua, ela literalmente te faz fincar raízes morais, assim, sabe? Bem... Foi muito bonito, assim. O que esse primeiro álbum de vocês, o Bachada em Jazz, representa? Tanto pra vocês, enquanto artistas, mas também como pessoas, né? Que depois de tantos anos, tanta batalha, estão aí com esse primeiro grande lançamento. É um grito de que a gente precisa gritar a bachada também, tipo, a gente precisa levantar a bachada de certa forma. É importante a galera entender que a gente tem que estar na pista, sabe? Estar ali pregando a nossa música, levantando a nossa bachada, sabe? Levantando os nossos artistas. A gente precisa estar junto, levantando uns aos outros. Não só pra gente. O álbum Bachada em Jazz tá representando pras pessoas de lá. Obviamente, tem outros artistas da bachada que tão surgindo também. Uma nova leva tá vindo agora com muito gás, assim, do rap. A galera do rap, principalmente a galera do rap, tá vindo com um trabalho bem pesado, com uma notoriedade bem interessante também. Só que também é isso, a gente ser plural. O cara vai ouvir o rap, o cara vai ouvir o jazz. Então, aqui é um polo de cultura, um polo de música. Botar mesmo o nome da bachada cada vez mais no mapa. Pra, tipo, os eventos que tem na Sulco, lá pra lá. Pro cara não precisar, tipo, pegar um trem e ir pra lá pra ter que voltar no outro dia de manhã, porque não tem condição. Que era o que aconteceu com a gente. Então, tipo assim, literalmente, a gente quer levar tudo isso que a gente tem, se é a qualidade de cidade que a gente tem, então a gente quer levar isso tudo pra lá. Os eventos, os teatros, o jazz, a gente quer levar tudo pra lá. Pra gente não precisar sair de casa toda hora, não quero ir pra zona suja, eu quero ficar em casa, sabe? E eu acho que é isso, representa esperança pra bachada em jazz. É um grito essa parada. Pô, muito obrigado. Fico muito feliz de ter vocês aqui nesse momento especial também, né, de tá lançando esse primeiro álbum. Espero que a gente se reencontre aí pelos palcos, quando for possível, enfim, ver vocês mais vezes. mas pelo menos a gente pode ver vocês tocando aqui hoje. É tipo na lula palusa já, né? Cara, tu fala assim, vem aqui agora, eu não vou apresentar. Vai, 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 vai. Já, já, a gente espera. Valeu. Valeu.